Mais de 20 mil pessoas presenciaram um OVNI em 1982 durante uma partida de futebol em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O relato de hoje traz aí o depoimento de uma dessas testemunhas que viram o objeto voador não identificado, depois da vinheta. Como este caso é um caso clássico, muita gente já ouviu falar, eu tenho certeza que você vai deixar os seus comentários, porque os seus comentários são muito importantes para nós. Inclusive se você estava nessa partida de futebol, deixa depois lá nos comentários que você estava, conta o que você presenciou também nesse dia fatídico de 1982. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, é rapidinho, aproveita esse momento, vai lá e já se inscreve, porque você vai estar ajudando aí o canal Enigmas e Mistérios. Então sem mais delongas aí, a gente vai para o relato que foi enviado pelo Jorge Souza no dia 20 de julho de 2021. O Jorge diz o seguinte, sou empresário, tenho 52 anos, tenho formação superior, sou extremamente incrédulo com lendas e crendices populares, e por ironia, no entanto, sou uma das mais de 20 mil testemunhas do avistamento ocorrido no jogo Operário e Vasco em 1982. Na época do ocorrido, eu tinha 14 anos de idade e tenho certeza que isso mudou completamente a minha vida para sempre. Sim, foi o famoso jogo do disco voador, ocorrido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no estádio do Morenão. Então, inclusive, existe um vídeo no YouTube chamado O Que Era Aquilo, onde existe aí um compilado de depoimentos de jogadores, de pessoas que estavam assistindo ali a partida de futebol, está bem interessante, né? O meu relato pode ser diferente de outros, pois o meu não é fantasioso, no qual muitos erroneamente dizem ter visto um disco voador, o que não condiz com a verdade. Inclusive, essa verdade é a que eu prezo ao longo de toda a minha vida. Neste dia, eu estava com dois amigos, o Lauro e a Adriane. Como havíamos chegado um pouco atrasados para o jogo, na hora do fato ocorrido, estávamos do lado de fora do estádio, precisamente no estacionamento, local pouco iluminado, o que ajudou muito o nosso avistamento. E como eram esses objetos? Eram três objetos com cores estranhas, algo tipo assim, azul, vermelho, amarelo, né? E esses objetos, essas luzes, tinham um brilho próprio. Por que defino que seria uma espécie de entidade? Pois eram coisas extremamente estranhas e eram semitransparentes, que lembravam um protozoário paraméseum. Pois, embora tivesse uma forma predominante de gota, tinha um brilho estranho, com contornos como se estivesse olhando por uma luz negra. Uma coisa pouco definida, né? Aqueles três objetos se comportavam de maneira muito estranha, né? Me dava até uma impressão de que um dos objetos não estava muito bem ali, né? Pois ele parecia estar meio descontrolado ou algo assim. Ficamos observando esse desenrolar dos objetos, passando ali em cima do estrádio e sobre o estacionamento. E depois a gente percebeu que eles subiram quase que na vertical, num movimento serpenteado ou zigue-zague dos dois alas, né? Protegendo aquele que não estava aparentemente muito bem. Como estava um céu limpo, deu para acompanhar por volta de uns 30 segundos essa movimentação. Até que eles sumissem da nossa vista. Quero aqui colocar algumas considerações. Eles não saíram em velocidade estonteante. Como se imagina, mas em pouco tempo dava a impressão de que já estavam ali no espaço. O que francamente, nem eu até hoje não consigo compreender. Sempre que conto este fato aos meus amigos, sempre eles vêm com algumas perguntinhas ali, né? Sobre o fato, tentando tirar alguma chacota, né? Querendo desmerecer ou até desacreditar o relato. Do tipo, tinha som? Lógico, não tinha som nenhum. Soltava fumaça? Tinha motor? É lógico que não tinha esse tipo de coisa. Era uma luz ali, uma luz diferenciada. Como que ele se movia? O que fazia ele voar? Veja bem, é um avistamento. Eu não fiz engenharia reversa para entender os mecanismos ou lógica desses objetos. Apenas vi. E assim são várias perguntas, né? Sem noção, que o pessoal geralmente faz. Tentando achincalhar até o depoimento. Sinceramente, acredito que 99% dos avistamentos são fraudes ou mentiras, sem base alguma. Penso que a ufologia deveria ser levada mais a sério. Mas nesse caso, eu vi realmente, junto com os meus amigos, um objeto aí bem diferenciado. Não estou atrás de fama, de dinheiro, ou qualquer coisa do gênero assim. E queria apenas lhe passar essa visão do ocorrido, tentando ser o mais claro e verdadeiro possível. Depois que o YouTube começou a fazer parte da minha vida, tenho procurado incansavelmente por vídeos similares ao que vimos naquele dia. E infelizmente, até hoje, nunca vi nada parecido. E espero, antes de morrer, rever alguma coisa novamente, né? Parecida com o que nós vimos lá em Campo Grande. O mais próximo que vi remete à Operação Prato. O qual o Capitão Holanda investigou, embora aquelas luzes pouco nítidas, aquelas fotografias, elas são um pouco parecidas com o que eu vi naquela ocasião em 1982. Espero ter colaborado aí com seus estudos. Então, Jorge, isso aí que você contou, várias pessoas viram, algumas com variações, né? Mas eram luzes não identificadas que apareceram aí num jogo de futebol. É um caso clássico envolvendo aí milhares de telespectadores ali, de pessoas ali que estavam acompanhando essa partida de futebol. E, com certeza, vai ficar imortalizado também esse teu relato aqui no canal Enigmas e Mistérios. E aí eu queria te lembrar novamente, você que está me assistindo, se você também foi uma dessas testemunhas em 1982, deixe o seu relato aí, deixe os seus comentários, porque é muito importante para nós. E clica no joinha aí, porque você vai estar ajudando o canal. E eu queria lembrar você também que nós temos o Apoia-se. O que é o Apoia-se? É uma campanha para você estar ajudando aí o canal Enigmas e Mistérios a trazer mais material com qualidade para você, para ajudar também nas nossas pesquisas de campo, documentários, expedições que a gente está fazendo agora ao longo aí do ano de 2023. Então, ajuda a gente aí. E até o próximo vídeo, podcast live com o Edson Boaventura Jr. E aí o e e e e e e e